Fala, galera! Tchúdio, bem com vocês? Galera, olha onde que eu estou novamente, com o meu Lechevinha. Hoje é domingo, então é dia de dar um reparo nele. E, galera, ele estava com um barulho muito forte aqui na traseira. Eu até achei que era suspensão, mas eu já tinha trocado aqui o amortecedor, já tinha trocado as partes traseiras de todinho e está recente. Três meses está recente. Então, eu resolvi dar uma olhada aqui e eu vou mostrar para vocês o que estava fazendo barulho. Bem que eu vou corrigir, vou fazer o teste novamente, andar na rua para ver se realmente é isso. Mas, primeiramente, eu acho que é isso aqui. Aí, galera, eu levantei aqui a traseira do Lechevinha do chão. Está bem alto mesmo, uns 50 centímetros aqui do chão. E, galera, eu vi aqui, já até coloquei um aramezinho aqui, porque o parafuso não dá rosca aqui. Eu já tinha colocado um parafuso antes, eu não, né? O mecânico aqui, a primeira vez que eu tinha feito serviço com ele, logo quando eu comprei, aí a mecânica colocou, mas soltou. E eu fui ver só por agora. Aqui, a capa aqui estava solta, estava meio que solta. Então, estava fazendo barulho aqui, solta aqui. Está vendo o barulho? Isso aí, lá no buraco, galera, é horrível lá dentro e você não sabe de onde que é. Resolvi levantar, olhei aqui a suspensão dele, mas está nova aqui o amortecedor. A gente pode ver que ainda está bem pretinho aqui. O amortecedor dele é fora da mola, está vendo? A mola traseira aqui, o amortecedor é cá na frente, é fora. A barra aqui, a barra traseira é esta e ela tem duas buchas aqui para segurar e uma lá na ponta. E essas buchas aqui, eu também troquei logo quando eu peguei ele. Tem um que é uns cinco, seis meses aí, quem está no canal sabe. A única coisa que eu tenho que trocar dele aqui ainda, que eu sei e ainda não troquei, é o rolamento traseiro, está vendo? Eu giro a roda e está parando, está travando bastante. Em relação da daqui, a esquerda, eu giro e ela continua girando lá continuamente, está vendo? Então, esse cubo aqui eu tenho que trocar. O rolamento traseiro desse carro é junto com o cubo e é fácil trocar, tá? Só retirar a roda, desparafusar ali a porca central, que o cubo já sai. Aí vem para o outro qualquer lugar. Vou fazer vídeo, acompanha aí galera, deixa like, ativa o sininho aí para não perder, que tem muito vídeo desse lexabinho aqui, tá? A galera que está acompanhando aí, muito obrigado pelo like. Quem está chegando no canal e agora, se inscreveu aí, está mandando mensagem. Vai compartilhando gente, que tem muito. Sherry Face aí, espalhado pelo Brasil lá fora. E a galera fica curiosa, né? Que é um carro importado. Ou os mecânicos falam que é difícil acessar as coisas dele aqui, mas não é. Aqui no canal vocês vão ver que não é. Então, vai lá galera. O vídeo de hoje foi falando sobre o barulho, né? Que aqui, ó, eu corrigi. Isso foi as capas, soltou todas as prezinhas aqui, ó. Que na verdade não era parafuso, é uma prezinha de plástico aqui, ó. Tem até uma aqui que eu soltou, ó. Olha aí, galera, como que é a prezinha dele aqui, ó. Tá vendo? Esse ribitezinho aqui, ó. Ele é tipo um parafuso mesmo, ó. Mas só que é tudo de plástico, ó. Tá vendo a rosquinha aqui, ó. Não aguenta, solta. Aí eu resolvi, só para fazer o teste mesmo, se era ele, prender com arame. Se parar o barulho, depois eu vou vir reforçar com outra coisa aqui, ó. Uma coisa mais grossa, que cabe certinho aqui no buraquinho aqui, ó. Ou coloca um parafuso com porca, para dar pressão, entendeu? Não vou deixar assim, não. Isso aqui é só para confirmar se realmente o barulho está vindo disso aqui, ó. E a pessoa, isso aqui no buraco, ó. Ó como fica, ó. Ó o barulhão. Então, marrante de arame. Ó, os três pontos aqui, ó. Então, galera, o vídeo de hoje foi curtinho. Só mostrando aí, provavelmente, é... Uma causa de um barulho. E não precisa ser só do Face, não, tá? Qualquer carro aí, galera. Se você estiver com barulho na traseira. Primeiro, tem um capricho antes de levar na mecânica. Até mesmo para vocês economizarem a mão de obra, tá? E vocês saberem o motivo de estar levando o carro na mecânica. Dá uma olhadinha, confere com a mão. Ó, escuta só, ó. Não prendi ainda, ó. O carro em movimento numa rua que não é pavimentada. Isso aqui faz barulho lá dentro. Aí a sensação que é amortecedor, que é banco, que é alguma coisa ou outra lá dentro. Mas realmente, pode ser aqui, ó. Entendeu? Então, esse vídeo aqui serve para qualquer outro carro. Já deixa aquele like se você gostou da dica. Vídeo super rápido aqui. Prático. Corrigir mais um probleminha que não é tanto grave, né? Não precisou de peça, não precisou de diagnóstico nada. De mão de obra de mecânica e nada. Consegui resolver aqui mesmo. Um vídeo aí para a galera que está curtindo o canal, está seguindo o canal. E deixe os comentários aí, galera. Deixe os comentários. Compartilhe o vídeo, se possível. E se a gente chegou aqui agora, se inscreva no canal para fortalecer a gente aí. E eu espero vocês até o próximo vídeo, que eu vou dar uma volta, né? No outro vídeo eu vou dar uma volta e mostrar que esse barulho de um traseiro aqui acabou. A galera muito perguntando sobre o carro, dando sugestão de vídeo. Agradeço demais. E à medida do possível, eu vou fazendo aí os vídeos de acordo com os seus comentários, viu, galera? Então, eu vou ficando por aqui. Tchau. Até o próximo. Tchau.